Agora a escala de Dó, mas harmonizada em terceiras, em intervalos de terceiras. Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, certo? Sempre em intervalos de terceira. Dó, Mi, Ré, Fá, Lá, certo? Dó, Mi, Ré, Fá, Lá, certo? Agora a escala de Dó maior, harmonizada em tríades. Já sabem que o primeiro grau é maior, o segundo e o terceiro menores, o quarto e o quinto subdominante e dominante são maiores, o sexto grau é menor, o sétimo é diminuto. Um, dois, Dó maior. Segundo grau. É menor. Terminamos com o acorde de Dó maior. Agora vamos explorar estas tríades nos primeiros três pares de cordas. Fazemos o Dó, Mi, Sol aqui. O Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si. Mas a partir daqui já vamos puxar para os primeiros três pares. Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá e Dó maior.